Cada homem com a sua mulher Cada sapato tem um pé Cada um com sua crença Cada galha em seu terreiro Eu não meto a colher Cada um tem seu tempero Vou levando a minha vida Sem remar contra a maré Cada um tem seu destino Mas é preciso ter fé a cada Cada bebida é um copo Cada homem uma mulher Cada comida é um prato Pra cada sapato é um pé Pra cada bebida é um copo Cada homem uma mulher Pra cada comida é um prato Pra cada sapato é um pé Cada verso de tristeza Tem seu lado de alegria Pobre rima com riqueza Dentro da filosofia Cada sonho uma esperança Cada sonho uma esperança E a liberdade radia Cada qual tem sua meta Cada cabeça é seu guia Como assim Para cada bebida é um copo Cada homem uma mulher Pra cada comida é um prato Pra cada sapato é um pé Como assim Para cada bebida é um copo Cada homem uma mulher Pra cada bebida é um copo Pra cada bebida é um copo Pra cada sapato é um pé Cada um com sua crença Cada galha em seu terreiro Eu não medo a colher Cada um tem seu tempero Vou levando a minha vida Vou levando a minha vida Sem remar contra a maré Cada um tem seu destino Mas é preciso ter fé A cada Pra cada bebida é um copo Cada homem uma mulher Pra cada comida é um prato Pra cada sapato é um pé Pra cada bebida é um copo Cada homem uma mulher Pra cada comida é um prato Pra cada sapato é um pé Cada verso de tristeza Esse é o lado de alegria Pobre rima com riqueza Dentro da filosofia Cada sonho uma esperança Que a liberdade radia Cada qual tem sua meta Cada cabeça é seu guia Como assim Para cada bebida é um copo Cada homem uma mulher Pra cada comida é um prato Pra cada sapato é um pé Pra cada bebida é um copo Cada homem uma mulher Pra cada comida é um prato Pra cada sapato é um pé Se João mora com Betta E vai beber com Maria Cada um tem sua meta Cada cabeça é seu guia Eu não sou nem um pateta Pra viver de fantasia Cada um tem sua meta Cada cabeça é seu guia Eu não sigo em linha reta Não sou o trem da alegria Cada um tem sua meta Cada cabeça é seu guia Pra cada bebida é um copo Cada homem uma mulher Pra cada comida é um prato Pra cada sapato é um pé Pra cada bebida é um copo Cada homem uma mulher Pra cada comida é um prato Pra cada sapato é um pé Eu não tenho-a Ou eu tenho um pé O que é isso?